Uma coisa que Maraísa passou, eu dei um recadinho pra você, eu dei um recadinho pra você, vai viver a sua vida, aproveita a rua com o baixo hoje, sabe porquê, sabe porquê, sabe porquê? Leva uma certeza na sabedoria de que quando vai o um, sempre vem o melhor. Aí Maraísa, pode ser um sucesso profissional, uma mulher independente, não tem só homem se quiser hoje não gente, tem levaios, cadê a mulherada do time da Maraísa, as nossas independentes, que não depende homem, só de um campo de cachaça, ai meu Deus do céu, eu sou muito mal, eu sou muito mal, eu já falei demais também, né? Vocês querem ouvir a música dessa história? Eu vou contar pra você e pra você. Me diz então, foi bom, e se valeu a pena, descrevo então a cena, da sua noite especial, o crime estava bom, foi a noite delas, e a roda que já era, eu dando tudo tão normal. E agora já não é a hora de se arrepender, e o que vai ser na sua vida, nem quero te saber. Vai! E o que? Não tô quebrando as suas coisas, eu já quebrei a minha cara, nós somos mesmo diferentes, não adianta nem pensar, e sabe que me confiar, mas valente é o meu lugar. Não, não tô quebrando as suas coisas, nem quero te ver, nem quero te ver, nem quero te ver, nem quero te ver, nem quero te ver. E o que vai ser na sua vida? Quem é a sua deda? Quem é que vai te instigar? Não tô quebrando as suas coisas Eu já fiquei na minha cara Nós somos pessoas diferentes Não adianta nem tentar E espero que me pôr em andar Pra vestir é o meu lugar Quem é que vai te instigar?